O jovem José Geraldo da Silva Neto, de 20 anos, foi morto neste beco do bairro Santa Marta, em Vitória. No local, ainda era possível ver as marcas de sangue e dos tiros na parede. Segundo testemunhas, José Geraldo participava da festa conhecida como Baile do Mandela, quando criminosos chegaram já atirando. Este vídeo mostra as ruas do bairro lotadas na festa clandestina, que aconteceu nesta terça-feira, na noite de Natal. Os moradores aqui preferem não gravar entrevistas, mas o que eles contam é que este baile do Mandela já acontece há cerca de três anos. Sempre do mesmo jeito, os jovens se reúnem nas ruas com um som alto e com muitas bebidas. Mas repare que bem aqui nesta rua, onde o baile do Mandela acontecia, olha só, tem uma câmera de vídeo monitoramento da prefeitura. Por volta das três horas da tarde, os vendedores ambulantes começaram a se posicionar. Logo após, veio uma pampa com uma caixa de som imensa em cima, que usou até o fio de energia que os ferrantes usam para cortar a carne ali na rua. Depois do baile, as ruas do bairro amanhecem sujas, muitas garrafas de bebidas e também pinos de cocaína pelo chão. Esta moradora, que prefere não ser identificada, estava em casa quando foi atingida por uma garrafa durante a festa. Você foi pedir para baixarem o som? Aí eles se revoltaram e começaram a jogar a garrafa para cima. E uma dessas garrafas me atingiu dentro do meu quintal. E uma dessas garrafas que me jogaram para cima acertou o meu rosto. Eu também não sei de onde partiu a garrafa, eu só sei que saiu do meio da bagunça que estava aqui embaixo. Daí por diante, eu fui buscar socorro e não vi mais o que aconteceu. Só chegou a mensagem, por uma hora que eu estava sendo estruturada, que havia havido uma morte. Os moradores relatam que o baile do Mandela acontece sempre após a procissão de Congo para São Benedito. Festa religiosa tradicional que já acontece no bairro há 70 anos. Depois que os fiéis passam em procissão, os participantes do baile se reúnem nas ruas. Essas pessoas vêm atrás da procissão. Chegando aqui, a procissão sobe com os religiosos, com as pessoas que estão aí na procissão. E aí o pessoal da bagunça fica para trás. E aí começa a baterna generalizada. Além da câmera de vídeo monitoramento, o baile clandestino acontecia a apenas 400 metros de distância de um batalhão da polícia militar. Obrigada. 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 Obrigada.